Música Olá, está começando o Alerj Revista com tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. O Tribunal de Justiça do Rio informou aos deputados da CPI que investiga as causas da violência contra a mulher sobre a necessidade de aumentar o número de juizados no Estado que tratam desse tipo de agressão. A desembargadora Maria Angélica Guerra Guedes apresentou números de casos registrados de violência doméstica sofridas por mulheres do Estado. 130 mil processos tramitam na Justiça do Rio. Entre os municípios com maior número de casos registrados está Cabo Frio, que deverá receber um juizado especializado até o fim do ano. Cabo Frio é uma área muito grande, que cresceu muito, e nós temos lá apenas duas varas criminais. Esses juízes estão com muita competência. Eles fazem júri, justiça comum, homicídio, tráfico, roubo, e ainda tem o juizado criminal e ainda tem o juizado da violência doméstica. Então, diante do número de feitos, de processos que estão tramitando lá, o presidente está entendendo e ficou sensível à reivindicação dos magistrados no sentido de desvincular isso. Mais tardar esse ano, até o final do ano, esses juizados já teriam instalado. Durante audiências parlamentares que fazem parte da CPI, debateram a importância de uma articulação entre prefeituras e o Poder Judiciário. A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, ressaltou a necessidade da realização de parcerias entre os órgãos públicos. A gente percebe que para a implantação desses projetos, há necessidade de assistentes sociais e de psicólogas. Então, será uma proposta dessa CPI que o Poder Judiciário faça parcerias com os municípios para que os municípios possam também estar contribuindo com esses profissionais específicos que não estarão trabalhando no processamento das ações, mas estarão trabalhando nessa rede de proteção que deve ser oferecida à mulher vítima da violência doméstica. A comissão parlamentar de inquérito que apura as causas e consequências da utilização de lixões no Estado historiou o Centro de Tratamento de Resíduos Seropédica na Baixada Fulminense. Os deputados não ficaram satisfeitos com o que viram e vão fazer uma audiência pública para discutir a situação das cooperativas de catadores de lixo que atuam no local. A CTR da Ciclos recebe diariamente resíduos de três municípios, mil toneladas de seropédica, mil toneladas de Itaguaí e 12 mil toneladas por dia do Rio de Janeiro. A comissão conheceu os trabalhos realizados pela concessionária, como o Centro de Manutenção dos Caminhões e o Tratamento de Chorume. Cerca de 400 mil metros cúbicos de chorume estão sendo tratados por dia. A previsão é que essa quantidade chegue a 1.800 metros cúbicos, conforme previsto no contrato de concessão entre a Conlurbe e a Ciclos. A parte da manutenção e lubrificação dos equipamentos dos caminhões, que funciona lá dentro da CTR, é uma vergonha. Vocês fizeram algumas imagens da TV Alérgica, viu perfeitamente isso, quer dizer, sem controle nenhum. Vimos a quantidade de graxa, de óleo, derramada ali no entorno, ali do local onde deveria ser um grande centro de manutenção. E a informação que nós tivemos da empresa é que eles irão construir, dentro do próprio local, irão construir um centro de manutenção e lubrificação dos veículos. Só que isso estava para acontecer desde 2011 e até hoje não aconteceu. Após a visita técnica ao Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos da Ciclos, os parlamentares visitaram a cooperativa de catadores de lixo em Seropédica e encontraram vários problemas. O primeiro problema encontrado foi a distância entre o CTR e a cooperativa de catadores de lixo, que os parlamentares consideraram longe. São 30 quilômetros de distância. A gente tem que fazer uma legislação também adequando esses centros de reciclagem para que o bote coloque o mais próximo possível também dos CTRs, para que assim os catadores possam ter uma vida digna com um salário decente. A concessionária deveria apoiar as prefeituras de Seropédica e Itaguaí no que se refere à coleta seletiva, para aumentar a vida útil do aterro. Mas segundo esse catador de lixo, não existe nenhuma contrapartida. Nós estamos precisando praticamente de tudo. A deputada Lucinha disse que encontrou várias divergências entre o que está no contrato de prestação de serviço da concessionária e o que de fato está sendo realizado. A parlamentar vai realizar uma audiência pública com representantes da Ciclos, do INEA, da Secretaria de Meio Ambiente e dos catadores de lixo. Um dos itens que estava nesse contrato era da coleta seletiva que a Ciclos deveria desenvolver junto à prefeitura de Seropédica e Itaguaí para reciclar parte desse lixo, para diminuir a quantidade de lixo que chega no aterro sanitário. E hoje nós estamos aqui nesse momento aqui, vamos dizer assim, aqui é onde deveriam funcionar os galpões, está certo? Dos catadores, para eles poderem separar o que é papelão, o que é cobre, o que é plástico. O que nós encontramos aqui é uma amontoada de material que não dá nem para ser aproveitado no mercado de trabalho. A cooperativa aqui não tem nenhum caminhão. Se eu vi elas comentando aqui, elas saem empurrando carroça para conseguir trazer algum material para cá para poder separar. Então é uma situação muito difícil. Através dessa comissão parlamentar de inquérito, eu vou solicitar como membro dessa comissão, como vice-presidente, o comparecimento, mais uma vez, do representante da Ciclos, convidar também para essa audiência o secretário de Meio Ambiente, que é o André Correia, e vamos chamar os representantes dos catadores também. Vamos chamá-los porque eles têm muito a nos dizer. Deputados da CPI da Alerje, que investiga a crise hídrica no Estado e a transposição do Rio Paraíba do Sul, querem informações da CEDAI sobre a necessidade de modernização do sistema Guandu. A informação surgiu durante o depoimento do ex-presidente da companhia. Alberto José Gomes presidiu a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a CEDAI, de 1999 a 2002. Após esta data, ele continuou acompanhando o sistema Guandu e registrou, através de fotos, como estava a estrutura da estação no ano de 2011. Ele acredita que ainda precisam ser realizadas mudanças no atual sistema de processamento da água. Se a estação do Guandu é a maior estação do mundo, então nós temos o maior problema do mundo em termos de abastecimento de água. Então, eu acho que o Guandu requer uma recuperação dioturna, permanente, complexa, pela idade avançada que tem, pela complexidade de suas instalações e, principalmente, pela piora gradual que nós temos na água bruta que os rios nos oferecem, agravada agora com a crise hídrica. Uma estação com mais de 55 anos de idade e que necessita de uma modernização completa. As críticas apresentadas pelo ex-presidente da CEDAI chamaram a atenção dos deputados para a qualidade da água fornecida à população. O presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, disse que vai convidar o atual gestor da companhia para fornecer informações de como está sendo realizado o processo. É o nosso principal sistema, produz cerca de 42 mil litros por segundo. O Rio Paraíba do Sul é um rio que cada vez está mais poluído, então é uma água que precisa de um quantitativo enorme de produtos químicos para que se garanta a qualidade da mesma e é necessário que essas dosagens tenham um controle efetivo. Então, essa é uma questão. Nós vamos também convidar os responsáveis por essa área da CEDAI para que apresente como isto é feito em tempos atuais, porque o doutor Alberto trouxe a visão dele do ano de 2011. Não queremos saber agora, porque 2011 se foi, se as correções foram feitas ou não. A comissão de representação destinada a mediar conflitos por causa da instalação do Porto do Açul em São João da Barra, norte fluminense, fez uma visita ao empreendimento. Os deputados constataram que metade da mão de obra contratada é de moradores da região. A comissão conheceu parte da área de 90 quilômetros quadrados destinada à construção do Porto do Açul. Com a utilização de modernos equipamentos de logística e segurança, o porto será capaz de receber 47 embarcações simultaneamente. As primeiras operações começaram em outubro de 2014. Aqui no Terminal 1 já foi exportado mais de 1,5 milhão de toneladas de minério de ferro para países como China, Índia e Oriente Médio. Esse é o 18º navio atracado aqui no porto que realiza essas operações. Com dois terminais já em funcionamento, a previsão é que o local realize operações com mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia. A gente tem a expectativa de começar esse ano um terminal multicarga, multipropósito, para carga geral, contêiner, granel sólido, granel vegetal, para que a gente tenha uma possibilidade aqui de atender não só as demandas do projeto, mas também infraestrutura portuária para cargas que hoje não encontram uma logística eficiente para o mercado exportador. E para fazer com que cada setor do empreendimento funcione, o porto conta atualmente com 3.500 funcionários. A Prumo Logística, empresa que administra as obras do porto, iniciou um programa de qualificação profissional para capacitar moradores da região e contratá-los na construção do empreendimento. A gente teve uma primeira fase, uma primeira turma agora com aproximadamente 120 pessoas. A gente felizmente está conseguindo admitir aproximadamente 40 pessoas que foram capacitadas. E isso é muito importante porque você consegue gerar um círculo virtuoso aqui na região, onde as pessoas da própria região participam dessa entrada e operação do porto. Isso movimenta a economia local, gera emprego na região. E a gente vai ter outras fases também desses programas de qualificação, com foco nessa mão de obra que é a longo prazo. Uma mão de obra que vai conviver aqui com o empreendimento durante um longo período agora com esse foco operacional, altamente qualificado. Localizado em uma área estratégica no norte do estado, o Porto do Açú está a aproximadamente 150 quilômetros da bacia de Campos, onde quase 80% do petróleo brasileiro é produzido. O presidente da comissão, deputado Bruno Dauaire, ressaltou a importância do funcionamento do porto para o estado e como ele pode tornar a região norte menos dependente dos royalties do petróleo. Hoje a grande dúvida e a grande mistério e a grande ação que os agentes políticos da nossa região precisam ter em mente é em relação à independência dos royalties do petróleo, porque hoje estamos aí com uma queda de receita acentuada, o que tem prejudicado demais a questão pública, em relação a desde transporte até a questão de estruturação. Então, a independência dos royalties do petróleo, a gente acredita que o Porto do Açú é uma alavanca importantíssima para que a gente possa tornar não só o município de São João da Barra mais independente em relação a essa receita, mas como toda a região. No próximo bloco, os assuntos discutidos pelas comissões. Deputados querem revisão da escala de trabalho de policiais da UPP da Ladeira dos Tabajaras. Voltamos já! Música 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 Música